Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Paris e cumpre uma extensa agenda de encontros bilaterais. Dilma e o presidente da França, François Hollande, concederam entrevista coletiva à imprensa no Palácio do Eliseu. Acompanhe. Senhoras e senhores, fiquei muito feliz em poder receber hoje aqui a presidenta Dilma Rousseff para a sua primeira visita de Estado desde que se tornou presidenta da República. Trata-se de uma visita de Estado extremamente importante para a França. Primeiramente, devido à parceria estratégica que existe entre os dois países desde 2006 e pela dimensão das nossas relações e tudo o que fizemos para que os nossos países avançassem o mais possível na cooperação. E nós, aliás, acabamos de assinar muitos acordos em diferentes domínios, como educação, ensino superior e também correios e champanhe até. Juntos, temos projetos ainda maiores, sobretudo no setor industrial. Nós temos uma série de projetos em comum no setor dos transportes, no setor aeronáutico, militar, nuclear, civil, indústria agroalimentar. O Brasil é um dos nossos principais parceiros. E fazemos votos que possam acolher ainda mais empresas francesas, que, aliás, alimentam dezenas de milhares de empregos no Brasil. E também estamos abertos a acolher mais empresas brasileiras aqui na França. Há certos setores onde mais poderá ser feito. Penso, sobretudo, na energia, quer seja para a exploração do petróleo ou do gás no Brasil, como no âmbito do núcleo civil, que eu já referi. Assim como com as empresas francesas e brasileiras, desenvolveremos relações que nos permitirão uma maior confiança no futuro. Quanto à questão da defesa também, temos uma grande cooperação, já temos submarinos e helicópteros que foram vendidos ao Brasil. Não é apenas o único material, mas, por enquanto, não quero falar de contratos, quero falar da qualidade das relações entre os dois países. E, para demonstrar isso mais uma vez, nós também desenvolvemos trocas universitárias científicas. Quero recordar que o Brasil, no exterior, no que diz respeito aos seis estudiantes, a França é o segundo maior país que acolhe bolsistas brasileiros. No quadro do programa Ciência Sem Fronteira, que foi lançado pela presidenta do Brasil, decidimos acolher 10 mil bolsistas, até 2015, 5 mil doutorandos. E, se quisermos fazer mais, assim o faremos. Temos também uma fronteira comum com o Brasil. O Brasil é o nosso maior vizinho, pois há 700 quilômetros de fronteira entre a Guiana, que representa a França, e o Brasil, em torno do rio Oyapok. E sabemos que há uma ponte que atravessa esse rio. E, no mês que vem, teremos um encontro marcado, eu e a Dilma Rousseff, para inaugurar a ponte. Entretanto, as estradas serão terminadas, os postos de doana, nós assumimos o compromisso que assim será feito. Teremos também a possibilidade de desenvolver as nossas ações, as nossas trocas, graças a essa fronteira. Mesmo se os dois estamos preocupados com a questão do garimpo do ouro na Guiana, e algumas situações dramáticas que ocorreram na sequência deste garimpo. Temos também convergência de pontos de vista quanto à análise de grandes problemas planetários. Vou citar três principais. O primeiro deles é a regulação da finança, a regulação da economia. Nós desenvolvemos esses argumentos há pouco no fórum que organizamos. Um segundo tema é o da luta contra o aquecimento global e o meio ambiente. Eu quero recordar que há apenas alguns meses, a senhora Dilma Rousseff recebeu aquela reunião que costumamos chamar de Rio+, nós batalhamos lado a lado em Doha, através dos nossos ministros, para conseguir um acordo que ainda não é suficiente, mas continuaremos a fazer, porque a França é candidata a organizar a Conferência sobre o Clima. Eu tenho a certeza que o Brasil vai dar todo o seu apoio e experiência para que isso seja feito de maneira correta. A terceira questão é a situação da Síria, por exemplo, e nós trocamos nossos pontos de vista para acelerar a transição política neste país. Em resumo, devem ter notado que temos já um grande acervo entre os nossos países, tudo o que já foi feito nos últimos anos, através da história, da geografia, da economia, das relações humanas, e há também tudo aquilo que ainda teremos que fazer juntos. Por isso, decidimos ampliar ainda mais o que faremos juntos, através dessa visita de Estado. Agradeço à presidenta Dilma Rousseff por tê-la aceito e até aqui tem sido um grande êxito. Inicialmente, de expressar meu agradecimento pela acolhida dispensada a mim e a minha comitiva pelo governo do presidente Hollande, por ele e por toda a sua equipe. Essa é a minha primeira visita oficial e eu agradeço muito a recepção. O nosso diálogo aqui em Paris permitiu que nós retomássemos e aprofundássemos a visão que compartilhamos sobre a crise global durante as reuniões do G20 e, especificamente, a última em Los Cabos. E a margem da conferência Rio+, 20, quando nos encontramos. Hoje, mais cedo, quando abrimos o seminário do Instituto Jorré e Instituto Lula, nós tivemos a ocasião de analisar a crise internacional. E reiteramos algumas posições que já foram amplamente, pelo menos pelo Brasil, divulgadas. Nós concordamos que as políticas exclusivas de austeridade, elas mostram seus limites. Esses limites estão dados pelo fato de que, ao invés de reduzir a crise, ela amplia. e que nós tenhamos um aparecimento de desemprego, desesperança e, principalmente, de redução e de comprometimento das classes médias. E isso é extremamente lamentável, uma vez que essa era a base do Estado de bem-estar social. Nós sabemos que os impactos da crise são diferentes. achamos que é possível que, principalmente, os países superavitários tomem providências no sentido de ampliar seus investimentos. E nós, no Brasil, temos certeza de que é importantíssimo trabalhar junto com todos os países, em especial com a França, para evitar que as políticas recessivas, que no passado fracassaram na América Latina, continuem a impedir o crescimento internacional. No Brasil, nós desenvolvemos uma forma nova de conjugar responsabilidade fiscal com o crescimento econômico, estabilidade com o crescimento e também com justiça social. Eu aprecio a ênfase que o presidente Hollande vem dando ao setor produtivo, na defesa da competitividade e do emprego. O Brasil está empenhado numa política anticíclica, de estímulo ao crescimento e de aumento também da competitividade. E eu espero que prevaleça uma visão de saída da crise, em que os planos de ajuste se dêem no médio e no longo prazo, mais fortemente, combinados com o aumento dos investimentos no curto prazo. Nós sabemos que as medidas tomadas na zona do euro foram importantes. E acreditamos que é importante implementar os compromissos que nós assumimos nas cúpulas do G20, em especial promover crescimento e empregos. E concordamos também, e isso é uma coisa importante, em que as decisões do G20 a respeito da melhoria da regulação financeira e da regulação econômica no mundo, é algo a ser perseguido e a ser implantado. Notadamente, também, a melhoria da governança no que se refere ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário. Nós, no Brasil, estamos decididos a diversificar a nossa base econômica. Por isso, é muito importante também o esforço que estamos fazendo em comum para a recuperação das nossas economias. Eu cumprimentei o presidente Hollande pela criação do Banco Público de Investimentos e pela decisão de dar prioridade na alocação de seus recursos para o financiamento de pequenas e médias empresas inovadoras. Na esfera bilateral, o presidente Hollande e eu concordamos em enfatizar a capacitação profissional e tecnológica em áreas estratégicas, sobretudo na indústria. São positivas algumas iniciativas em curso, como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, Entre a França e o Brasil, o PROSUB, o Ciências Sem Fronteiras, que eu agradeço aqui de público à França por ser um dos países receptores dos estudantes que o Brasil vem enviando para todas as melhores universidades do mundo. Obviamente, a França não poderia deixar de ser um dos nossos destinos. Eu acho o programa PROSUB um programa extremamente importante, um programa de capacitação tecnológica e industrial do Brasil na área da defesa. Agradeci também o presidente Hollande por beneficiar-nos com uma relação de alto nível no que se refere a ensino e pesquisa. Nós decidimos também abrir e ampliar nossas frentes de cooperação nas áreas espacial, nas áreas de defesa, nas áreas de energia e nas áreas de alimento e em todas as áreas que se fizerem necessárias. O Grupo de Inovação Franco-Brasileiro oferece uma plataforma efetiva para levarmos adiante esses objetivos. Também queremos estimular fluxos de comércio e investimentos entre a França e o Brasil. E, nisso, eu e o presidente Hollande temos o compromisso de ampliar o nosso relacionamento. Eu vou levar uma mensagem muito otimista ao seminário do MEDEF, no qual eu faço uma palestra amanhã. E eu também gostaria de dizer que o Brasil e a França têm uma trajetória de parcerias, tanto na área comercial como na área dos investimentos diretos, tanto a França no Brasil como o Brasil na França. Obviamente, a França com uma presença maior em setores estratégicos e nós gostaríamos que essa fosse uma relação que se ampliasse. Nós também apreciamos muito o apoio constante que a França nos dá para integrarmos o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E agradeço imensamente a participação qualificada do presidente Hollande na conferência Rio+, 20, que sinaliza de uma maneira muito clara a importância atribuída pela França ao desenvolvimento sustentável. Nós, o Brasil, vem de forma sistemática cumprindo as metas voluntárias de redução dos gases de efeito estufa que foram assumidas por nós a partir da conferência de Copenhague, de 36% a 39%. Lamentamos imensamente que o protocolo de Kyoto tenha sido prorrogado sem a participação de todos os países. Nós lutamos por isso juntamente com a França na conferência agora de Doha. Nós estamos determinados a buscar um consenso mais ousado para fazer frente à urgência necessária no combate às mudanças climáticas. Também eu manifestei ao presidente Hollande a posição do Brasil sobre a situação no Oriente Médio. Nós consideramos que a melhor política nesta região é o diálogo e a negociação e o restrito respeito à soberania nacional e às liberdades civis e aos direitos humanos. E temos posições comuns, partilhamos delas, como, por exemplo, o reconhecimento da Palestina como observador na ONU. A afinidade de posições entre o Brasil e a França é, sem sombra de dúvida, um elemento fundamental na nossa parceria. Nós somos um país que aprecia o relacionamento com a França do ponto de vista de toda a sua contribuição para a democracia, as lutas pelos direitos sociais, a cidadania. E gostaria de reforçar que a nossa parceria, ela vai ganhar cada vez mais importância, uma vez que o mundo evolui no sentido de uma ordem multipolar. Nós somos dois países que têm a vocação de estar juntos. Nossa parceria na área industrial, na área de infraestrutura, na área de transporte, na área de energia, de indústria naval, é algo que fará com que nós tenhamos uma elevação do nível da nossa troca de reforços num momento muito especial, que é esse momento de crise, que exige também que aproveitemos essa situação para buscarmos maior cooperação. Eu estou convencida, por isso, que nós estamos olhando o futuro quando estabelecemos uma relação de aliança e uma relação de fraternidade. Temos e compartilhamos concepções comuns. E por isso, acredito que será sempre uma parceria destinada ao sucesso. Obrigada, Dilma. Há algumas perguntas? Muito obrigada, Dilma. Alguma pergunta? Eu estou do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, em nome da imprensa brasileira, quero aqui reforçar o nosso interesse. Nós, jornais brasileiros, de entrevistar o seu presidente há 10 anos, desde o governo Chirac, a imprensa brasileira não tem a oportunidade de entrevistar um presidente francês, o que parece difícil de entender. Sr. Presidente, hoje propôs o crescimento do Conselho de Estabilidade Econômica e Social nas Nações Unidas. Em que sentido o papel dessa instituição poderá diferir do papel de outras instituições internacionais, como o FMI? Comentar essa questão, eu questionei o presidente a respeito do Conselho de Estabilidade Econômica e Social. Se a senhora comentar essa questão, ótimo, mas a minha questão para a senhora, a nossa questão para a senhora, diz respeito a uma questão de interesse nacional, mas de enorme repercussão internacional hoje. Hoje, o jornal Estado de São Paulo publica detalhes do depoimento do publicitário Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República. Nesse depoimento, Marcos Valério afirma que o ex-presidente Lula deu seu aval ao Mensalão, que o ex-presidente teve despesas pessoais pagas por dinheiro do esquema e que ele próprio teria sido ameaçado por integrantes do seu partido, presidente, o Partido dos Trabalhadores, ameaçado de morte em função desse esquema. Qual seria, qual é a sua posição a respeito dessas denúncias? Eu posso responder primeiro? Eu, é sabido a minha admiração, o meu respeito e a minha amizade pelo presidente Lula. Portanto, eu repudio todas as tentativas, e que não são, essa não seria a primeira vez, de tentar destituí-lo da sua imensa carga de respeito que o povo brasileiro lhe tem. Respeito porque o presidente Lula foi um presidente que desenvolveu o país e que é responsável pela distribuição de renda mais expressiva dos últimos anos. Respeito pelo que ele fez internacionalmente, pela sua extrema amizade pela África, pelo seu olhar para a América Latina e pelo estabelecimento de relações iguais com os países desenvolvidos do mundo. Eu acredito que essa é uma questão que eu devo responder no Brasil, mas eu não poderia deixar de assinalar que eu considero lamentável essas tentativas de desgastar a imagem do presidente Lula. Acho lamentável. Primeiramente, quanto à sua proposta de entrevista com o presidente francês, que será apresentado nos jornais portugueses. Bom, a sua independência não dá mais nenhuma dúvida aqui por isso, por que não? Quanto ao Conselho de Coisa Econômica, que já foi lançado há algum tempo, que poderia levar a Organização das Nações Unidas a federar as principais potências do mundo, mas não só. Também certos estados, que não são países envolvidos, não são países emergentes, mas que poderiam participar da governança econômica mundial. Da mesma maneira que existe um Conselho de Segurança para tratar das questões da paz, deverá ser possível, no âmbito das Nações Unidas, ter um Conselho de Segurança que tratasse das questões da crise ou da orientação das políticas econômicas. Então, ponho aqui em causa o G20, que foi reforçado e que foi útil durante uma certa época, mas agora talvez seria necessária uma maior cooperação econômica mundial, uma governança econômica mundial. E eu acho que é nesse sentido que foi feita essa proposta. Quanto ao presidente Lula, devo dizer que ele tem na França uma grande imagem, a imagem de um homem que defendeu constantemente os princípios de justiça e de solidariedade e, ao mesmo tempo, deu ao Brasil uma possibilidade de desenvolvimento econômico excepcional. Aqui, o presidente Lula é visto como uma referência. Merci, monsieur. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sou Bertrand Galichet, France Inter, Rádio France Inter. Pergunta primeiro à senhora Dilma Rousseff e depois à senhora Anel sobre o Rafale. Senhora Rousseff, pode dizer se a decisão sobre o contrato dos aviões será tomada não antes de março de 2013, se não for, quando e quais serão os principais critérios? Gostaria de saber qual é o montante do contrato. Falam de 36 aviões, 4 bilhões de euros. E outra pergunta, a senhora, como o senhor antecessor Lula, também tem uma preferência marcada pelo Rafale, pois ele disse isso várias vezes. Para o senhor Holanda, pergunto se ele também, como seu predecessor, está pronto para fazer uma transferência de tecnologia para um eventual contrato com os Rafales e até que ponto? Obrigada. Eu gostaria de dizer que nós tínhamos aberto a discussão sobre o Rafale, o Super Hornet e sobre o gripping. E essa discussão, ela se desenrolou ao longo de 2009 e 2010. Diante do aguçamento da crise, o governo brasileiro recuou de uma decisão imediata. E nós, agora, temos visto um aumento dos processos de diminuição e estagnação mesmo dos rendimentos que nós obtemos para segurar o nosso orçamento, das nossas receitas. Isso nos leva a tomar extrema cautela ao decidir gastos que sejam além daqueles que nós necessitamos para fazer os estímulos fiscais que o nosso país precisa para sair da crise, tal como desonerações, investimento em infraestrutura. Então, nós adiamos, de fato, a opção por um dos três caças. Isso pode levar ainda algum tempo, depende da recuperação do país. Nós esperamos que o Brasil cresça nos próximos meses a uma taxa que dê possibilidade para que nós possamos voltar com esse assunto para a nossa pauta como sendo um assunto prioritário. Espero ter desclarecido a sua pergunta. A França tem, com o Brasil, uma cooperação no setor da indústria da defesa que é alta, já que temos contratos para submarinos, helicópteros e também no outro setor, que é o espacial, também já fizemos opções muito importantes e estratégicas do ponto tecnológico. sempre quisermos que houvesse, através destes contratos, transferências. Ou seja, que, na negociação de um contrato, houvesse o interesse para a França de entregar o material, mas também o interesse para o Brasil de poder captar uma parte da tecnologia e poder aplicá-la, conjuntamente com a França, no âmbito de uma parceria. E foi esse o método que definimos e é essa ação que nós levamos a cabo relativamente a vários materiais. Eu acho que isso dá satisfação tanto para o Brasil como para a França. Quanto ao Rafale, o Brasil tem todos os elementos para escolher. Então, agora ele tem a liberdade de o fazer. Quando e o quê? Eu conheço as qualidades excepcionais do Rafale, mas eu acho que elas foram demonstradas várias vezes. E não acho que vale a pena repetir isso ou dizer ainda mais. O Brasil, no momento em que tomar a decisão sobre o material, ou seja, sobre o avião, é o Brasil que dirá e explicará o qual. Eu desejo que seja o material francês, mas não faço nenhuma proclamação. Cabe ao Brasil, levando em conta as suas limitações financeiras, todos nós temos esse problema, na devida altura, levando em conta a qualidade tecnológica do material, o Brasil anunciará a sua escolha. Milton Blay, Grupo Bandeirantes Brasil. Uma pergunta à presidente Dilma, mas que vale também para o presidente Hollande. Presidente, um jornal francês disse que a senhora estaria, até certo ponto, desculpe de uma palavra, decepcionada com a timidez do governo francês na aplicação de uma política de crescimento que a senhora, aparentemente, esperava um pouco mais agressiva para sair da crise. Paralelamente, o Brasil, que vem aplicando fortes incentivos sob a sua direção, teve, neste ano, um resultado, até certo ponto, decepcionante. O menor crescimento dentre todos os países do BRICS. A senhora continua a acreditar que este é exatamente o caminho, ou há mudanças a fazer, ou mudanças a fazer para o Brasil como para a Europa, ou a sua opção está feita e a sua também, presidente? Bom, eu quero dizer que acho extremamente... acho estranho essa afirmação do jornal. Ela não é real e não tem nada a ver com o que eu penso. Eu acredito que nós todos enfrentamos uma conjuntura extremamente difícil e que esse é um processo que leva tempo para ocorrer. No nosso caso, nós não abrimos mão de estímulos fiscais porque temos uma situação bastante estável. Nós temos uma relação dívida-PIB de 35%, inflação sob controle e temos reservas significativas. Então, o Brasil gasta seu orçamento num processo de melhoria das condições macroeconômicas do país, desonerando, investindo em gargalos de infraestrutura e também procurando manter os nossos ganhos sociais, como, por exemplo, nós criamos nesses dois últimos anos 3,7 milhões de oportunidades novas de trabalho. É verdade que nós tivemos uma desaceleração da metade do ano passado e ela foi intensa nesse final de 2011 e no início de 2012. Nós agora começamos a reação. Nós estávamos numa situação bem diferenciada, crescendo muito pouco. Agora nós chegamos, nesse trimestre, a 0,6% de crescimento, o que é muito significativo se vocês forem comparar as taxas trimestrais. De qualquer jeito, esse é um processo que se sai de forma mais lenta do que se saía em 2008, 2009, quando houve uma crise aguda com a quebra do Lerman Brothers. Agora nós temos uma crise crônica, uma redução muito grande dos mercados. Eu, de maneira alguma, acho que a França não está tomando as devidas medidas. Não só acho, como até comentei com o presidente Hollande, a respeito de um texto importante também para o Brasil, que saiu aqui na França, que se chama Pacto pela Competitividade, escrito por um senhor chamado Louis Galois. Nós achamos, inclusive, muita, eu diria assim, similitude entre o que ele propõe e o que o Brasil está propondo neste momento. E acredito que o grande instrumento de saída da crise é combinar justamente essa questão da competitividade e da melhoria, no nosso caso, do custo de capital, com a redução dos juros, com a melhoria do câmbio, combinar isso com investimentos, com redução do custo da energia quando é possível, e no nosso caso é, enfim, tomar as medidas que vão permitir que o crescimento seja sustentável. Nós estamos fazendo isso com todo o esforço que temos enfrentando uma crise que é generalizada. Então, essa compreensão, eu entendo muitas vezes, e muitas vezes acontece isso comigo, que eu abro um jornal e pergunto o seguinte, será que eu falei alguma coisa dormindo? Porque só isso pode explicar algumas atribuições do que eu penso. Eu não penso isso. Sinto muito, mas não penso. E acho importante que vocês do Brasil leiam o relatório chamado Pacto pela Competitividade. É muito esclarecedor. Bom, o Brasil e a França não representam as mesmas economias, não têm a mesma população, não estão no mesmo continente. É claro que há diferenças. E, no entanto, apesar disso, temos fortíssimas convergências nas políticas econômicas que levamos a cabo, tanto na França como no Brasil. As autoridades respectivas da Sra. Presidente Dilma Rousseff e da minha conduzem os ensaios políticos. Pois bem, nós queremos um orçamento sério, mas sem austeridade. Nós pensamos que é preciso pôr ordem nas nossas finanças públicas, mas, ao mesmo tempo, não queremos penalizar a demanda para que haja uma autoridade que acaba por se virar contra o objetivo que é melhorar as contas. A Sra. Rousseff, como disse, a ajuda pública em função ao PIB é de 35% no Brasil. Ela já tem um superávit primário do seu orçamento. Então, orçamento sério não rima com política de austeridade. Essa é a primeira convergência. Segunda, nós queremos crescimento. Tentamos buscá-la e encontrá-la nos nossos países com políticas de infraestrutura, de inovação, de financiamento da economia. E fazemos do crescimento um objetivo em cada uma das negociações internacionais das quais participamos. No G20, nós nos encontramos, mas também vemos na questão do clima, por exemplo. O que queremos é preparar um outro crescimento. E sempre que pudermos defender essa causa e agir, faremos do crescimento a nossa palavra-chave. Segunda coisa importante, as políticas de competitividade social que nós defendemos. O que significa isso? Significa que as empresas devem ser competitivas, mas para que permaneçam ou se tornem competitivas, não poderão pôr em causa o pacto social, os direitos sociais, o nível dos salários. E poderemos compatibilizar a exigência de performance com a exigência de progresso, conduzindo negociações com os parceiros sociais. Nós, na França, o demonstramos no âmbito da discussão que foi feita para garantir os empregos. Bom, é engraçado, não é? Durante a conferência de hoje à tarde, a senhora presidenta do Brasil falou do relatório Galois. Eu realmente nunca pensei que ele tinha ficado tão célebre. Eu agradeço à empresa francesa de ter dado tanta repercussão, que a empresa brasileira, com toda certeza, também deve ter feito referência. E agora, o senhor Galois, graças ao seu relatório, tornou-se um produto de exportação. E o que ele dizia para que tivéssemos o ponto de convergência? Dizia que precisamos ter economias que ponham a tônica na inovação, na pesquisa, no conhecimento, que deveríamos ajudar as nossas empresas a melhorar as suas margens. É o que fazemos com o pacto da competitividade e que também teríamos que financiar de uma maneira diferente o nosso sistema de produção. É isso. Foi muito importante, durante esse encontro, essa visita de Estado, mostrar que há políticas econômicas que podem ser sérias do ponto de vista do orçamento, sem serem políticas de austeridade, que busquem o crescimento com competitividade, sem regressão social. E, olha, esta referência ao relatório Galois foi realmente o ponto alto desse nosso encontro. Se não houver mais perguntas, terminamos por aqui. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à França. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.